Programa Campo e Negócio. Oferecimento Sistema Faeng Senar Minas. Trabalho e Liderança. Ação e Estrutura. Tecnologia em Produção. Laboratório Central. Cuidando da saúde de sua família. Bom dia! O programa Campo e Negócio, sempre trazendo notícias para o homem do campo, está no ar aqui na nossa TV Alterosa. Aniversário da cidade ontem, Divinópolis, 105 anos. Bom despacho. Um abraço para todos que comemoraram com a gente, no 1º de junho, no desfile, o aniversário da nossa cidade. Muito obrigado a todos vocês que curtiram esse dia especial. Hoje nós vamos passar duas matérias importantes. Tem a queima do alho em carne do Cajuru, para arrecadar fundos para a construção da Igreja do Líbano. E tem também o carro de boi que aconteceu em Formiga, lá do Seu Américo, super tradicional. Confiram! Bom dia, Dona Ellen Valadares, Tião Goiadeiro. Bom dia! Bom dia, pessoal! Bom dia! Lembrando que Pequi também, além de Divinópolis, bom despacho, Pequi também faz aniversário no mesmo dia. E domingo agora tem cavalgada em Pequi, nós vamos estar presente, viu? Turma de Pequi pode nos esperar, nós vamos estar aí na cavalgada tradicional da cidade também. Bem, né, Dona Ellen Valadares? Com certeza! Então vamos lá. Queima do alho em carne do Cajuru, que nós vamos mostrar agora na mesa. Só que, Tião, outro dia eu estava passando lá no Gato Encolhido, eu vi o Juca parafuso Solto na rua, ele saiu do... Ele estava no hospital, ele me deu um tchau lá, correu na rua. Você viu? Oi, Juca, parafuso Solto! E eu tenho o parafuso Solto mesmo, compadre. Acredita que ele saiu do nosso hospital esses dias, né? E estava passando, fim de semana, com a mãe dele lá no Gato Encolhido. E ele é colega meu de infância, né? Eu sei. Esse eu junto comigo lá no Gato Encolhido. Rapaz do céu, eu andando na praça, né? Quando é fé, eu olho para cima assim, o Juca parafuso Solto em cima do poste. Gente do céu, vai cair de lá, meu Deus do céu, vou pudir ele, não, vou chegar lá. Ô, Juca, você está ficando doido, rapaz? Você está com o parafuso Solto? Desce daí, rapaz, desce daí. O que você está fazendo aí? Tchau, eu estou comendo goiaba. Onde é que você viu? O goiaba em poste, meu filho? Eu estou com a goiaba aqui no bolso, só. Só no Gato Encolhido que tem essa peça, né? Só no Gato Encolhido, pelo amor de Deus, você vai cair daí, meu filho. Ainda com a minha mão, ainda eu segurar com a outra, meu pai. Fiz demais. Tchau, eu quero mandar um abraço aqui para o Luiz Henrique, de 10 anos, de Leandro Ferreira, filho da Rita. Nós encontramos em Nova Serrana com a Rita. Pede um abraço para o Luiz Henrique lá, pede para o Tião Boiadeiro mandar aí. Luiz Henrique, de 10 anos, de Leandro Ferreira. Oi, Luiz Henrique. Um abraço para o Tião Boiadeiro para você, viu, compadre? Filho da Rita. Filho da Rita. É, Luiz Henrique, isso aí. E para o Osmar também, para todo mundo aí, Luiz Henrique Ferreira, que nos recebe sempre muito bem. Prefeito Hélder e Companhia Limitada, Claudinei, nosso vereador. Ô, Helen, nós fomos lá em Carmo do Cajuru, na festa beneficente, para arrecadar fundos para a Igreja do Livro, uma obra linda que está sendo feita em Carmo do Cajuru. Foi muito bacana, né? Você gostou, Dani? Muito bacana, queima do alho tradicional, o pessoal de Carmo do Cajuru, bem unidos aí para terminar a construção da Igreja do Livro, que é linda, viu, Fabiano? Parabéns para o pessoal que organiza, né? Vamos assistir? Simbora! Roda para a gente, Rodrigo. É isso aí, ó. Estamos aqui na barraca do Roda, na queima do alho em Carmo do Cajuru. Ao meu lado, sou o Ronald Quadro, junto com a turma toda, e nós vamos explicar como é que faz a paçoca. Primeiro ingrediente é a carne, a carne está aqui, depois é o torrezo, torrezo. E aí, olha só, com carne, torrezo, a farinha, cadê a farinha, nós vamos buscar a farinha. Senhora, é tradicional, né, paçoca? Tradicional. Vamos fazer ela para... É, comida da roça, né? Comida da roça. Gente, olha como é que bacana, ó. Farinha, tem agora. Mais farinha para mim. Mais farinha. Toma, esse tanto de jeito aqui ninguém trabalha, não tem barras, não. Mais farinha. Ó aí. Toma aqui suga mesmo. Tome, né? Tá doido. Só o senhor Ronald que trabalha nessa barraca, hein? Que que é isso? Só a questão do Rota de Cajuru que tem, hein? Só da barraca do Rota. E cá, bacana, né, tá com essa turma aqui. Ô, Biano, é um prazer estar te recebendo aqui mais uma vez. É um prazer para a comitiva Esperança, comitiva mais umberto do Rota de Clube de Cajuru. Está te recebendo mais uma vez aí com a gente. Sempre junto, Fabiano. Obrigado. Comitiva latinha na mão, olha que banquete, ó. Farofa de giló, boa demais. Olha aqui, arroz com suor, um arrozinho carreteiro. Gostoso, né, Bia? Você que está aí comandando essa turma toda, só gente boa. Só gente boa aqui na festa, todo mundo parceiro e o Tolentino aqui com nós. Vem cá, Marquei, tá gostando da festa? Muito boa a festa. Melhor que o ano passado. Tá bom, não tá? Isso, com certeza. Cada ano melhor. Cada ano melhor. Melhor aí com sua presença. Chega pra casa, nós vamos conhecer aqui, ó. Cozinheiro do gol, viu? Como é que tá aí? A comidinha tá boa? O pessoal tá gostando? Tá, eu espero que seja do agrado o pessoal que vai me servir. É um prazer para nós estar aqui servindo esse gol. Beleza, então tá aí, ó. Comitiva Latinha da Mão, servindo esse banquete rural. O pessoal todo aqui hoje, na queima do alho, em benefício à Igreja do Líbano. Festa boa, graças a Deus. Agradecer o convite aí do pessoal do Cajuru. É a comitiva Viola de Garatinga presente aqui na festa. E estamos aqui para cozinhar para o povo, fazer uma festa bonita. E fomos muito bem recebidos. Só tenho que agradecer, dar parabéns ao pessoal do Cajuru. Que é isso aí, uma festa aí para benefício da igreja. Vamos todo mundo, contamos todo mundo para ajudar a festa. Ah, é típico, né? A gente sempre prestigia, a gente está junto. E é isso aí, uma festa bonita com todas as comitivas unidas, em prol da igreja, em prol de ajudar o próximo. Vocês fazem, mas o mesmo, quantas queimas do ar por ano a comitiva do C? Na faixa de umas seis, sete comitivas, né? São Gonçalo, Nova Serrano, Igaratinga de 29. Primeira vez que a gente está vindo aqui em Cajuru, a de São Gonçalo, que eu não falei. E tem na meia de uma seis. E é gostoso, é muita gente que conhece. Ah, gostoso. Todo mundo gosta, a turma, vem os meninos, as esposas. Neste momento eu estou aqui com o Zezinho e com a Leninha, que é organizadora da Cavalgada, também da Queima do Ar, junto com todo mundo. E o Zezinho é do Chapéu de Palha, que vão ali tocar agora no palco, muito bacana. O show deles é espetacular, muita gente tocando, muito legal e vocês vão acompanhar. Leninha, bom, né? A festa cada dia é maior. Esse ano ainda, com tanta gente, ainda é melhor do que o ano passado e a tendência é só crescer. Com certeza, e esse ano muitas novidades, né? A 18ª festa do Nosso Arturismo está arrebentando a roupa do Malão. E o Zezinho veio esse ano para arrebentar mesmo a festa diversificada e este ano aqui no Parque de Exposição arrasou. Essa Leninha não é maior, não. Sócia do programa do Campo Negócio. Zezinho, vamos cantar lá, tocar direitinho, hein? Quantas pessoas fazem parte do... Oi, quando a turma está completa é uns 30, mas hoje o rapaz vai estar uns 20 e poucos. Aí é bacana estar com essa turma boa. E vocês vão acompanhar aí, o que é legal demais. Então tá aí o Zezinho, a Leninha e nós estamos aqui em Câmica, Juru, na festa do livro. Hoje é a queima do ar para o benefício da igreja, a construção da igreja aqui em Câmica, Juru. Isso aí, bacana demais, né? Queima do ar tradicional na cidade de Câmica, Juru, arrecadando fundos para a igreja do livro. Sempre bom, né, Tião Goiadeiro? Ah, eu estou aqui, ó. Só com menos e bebe. Você ajuda, você come, bebe e ajuda aí o pessoal da igreja, né, não? Isso aí. Vamos para o intervalo? Demorou. Dia 9 de julho tem lá em São Gonçalo para ajudar a igreja no seu bairro. Isso aí. Vai calar, presente. Roda para a gente, Rodrigo, o intervalo. O que é confiança para você? É trabalhar em um local que preza pela qualidade e capacitação da sua equipe. Confiança é ter um laboratório moderno que sabe valorizar o cliente. É ter a segurança e qualidade nos resultados de exames dos meus pacientes. Laboratório Central, desde 1976, cuidando da saúde de sua família. Nova matriz na Praça da Catedral, em Divinópolis. Dia após dia, milhares de produtores utilizam desde métodos simples a tecnologias avançadas para produzir alimentos e matérias-primas que são transformadas em combustíveis, tecidos, móveis, remédios, sempre conservando a natureza. O Sistema Faeng representa este setor que produz mais de 40% da riqueza do nosso estado. Sistema Faeng Senar Minas. A união e a força do campo. Olá, amigos. Um grande abraço. Eu sou o Gino. Um abração mencionada, aqui é o Gino. Em nossas fazendas, nós usamos e recomendamos rações futuras. O nosso gado é só gordura. Faça como a gente surpreenda com rações futuras. A Via Euro, sua concessionária Volkswagen para Divinópolis e região, apresenta os lançamentos mais esperados do ano. Novo Gol e novo Voyage 2017. Com novo design, interior moderno e conectados como nenhum outro. Conectados a você. Na Via Euro, você tem toda a linha Volkswagen com os melhores descontos para empresas e produtores rurais. E mais, cobrimos qualquer oferta comprovada da concorrência. Venha negociar conosco e saia no seu Volkswagen Zero. Via Euro, a via de acesso ao seu Volkswagen. Voltamos com o programa Campo e Negócio. Está aqui, ó, a bompe. Ah, papel higiênico dupla face, suave e delicado, né, Dona Ellen Valadares? Ainda tem o papel toalha, papel guardanapo. Você que está aí, ó, tem que ter bompe na sua casa. A nossa empresa Divinopolitana que faz produtos de qualidade. Não é isso, Dona Ellen Valadares? Que bom esse bompe. Viu, Fabiano? Queima do Alho na cidade, na verdade, além de queima do alho, foi festa do Car de Boi. Queima do Alho, uma festão danada na cidade de Formiga, que é a tradicional festa do Seu Américo, do Car de Boi. Vamos ver como foi? Muito boa também. Roda pra gente, Rodrigo. O Carvalho Campo e Negócio está aqui na festa de Car de Boi do Seu Américo. Meu lado é da turma toda aqui. Muito obrigado mesmo por você estar aqui dando preenchida na gente, porque é uma festa muito boa. E o Car de Boi aqui em Formiga tem muita coisa pra crescer ainda, entendeu? E você estando aqui vai ser melhor ainda, entendeu? Graças a Deus, é muito bom. Muito obrigado aí, pessoal, por estar aqui na festa. E sucesso a todo mundo, gente. Muito obrigado. Estou aqui com o João Otávio, que gosta de cavalo aí na cabalgada. Estou gostando da festa, João Otávio? Estou. Todo ano você vem? Ah, menino, então está aí. O João Otávio está aqui com a gente também. Estamos aí, Lúcia, Estigiane. Pessoal lá do Silva aí, da Cida, de País, que vieram no Car de Boi. Cida, gostando da festa? Estou, né? Muito bom. Bom demais, né? Estou gostando da festa. Ó, tipo, toda a festa. Que bom. Você vai aí. Você vem tocando, vem andando, de País até aqui. Eu vim de País até aqui, com duas boiadas. Prestigiar essa festa maravilhosa do São Amé. Mantendo a tradição, né, senhor? Mantendo a tradição dos boi riscados. O pessoal todo preparando aquela comidinha gostosa demais, para ser servido para esse tanto de gente que está lá fora. O Alencaro é o nosso chefe da cozinha aqui. O Alencaro é bom, né? Por exemplo, cada um, um fica com macarrão, outro com arroz, outro com a carne e assim por diante. Isso é que é mais importante. Que bacana. E dessa forma, a festa vai crescendo a cada ano e é muita gente que está aqui. Programa Campo e Negócio diretamente da cozinha. Presidente, obrigado mais uma vez pela visita. Eu já estou aqui tem 10 anos, você todo ano está presente, o povo de Formiga. Os 166 usuários da País te agradecem muito, te ajudam todo ano. A sua presença não é diferente daquele que aparece aqui só na época de festa, não. Você está em Formiga o ano inteiro. Então, Deus te abençoe, Deus nos ajudou. Parabéns a você pelo Campo e Negócio. Torcemos por você. E em nome do pessoal da País, a gente te agradece muito. Você faça muito sucesso na Assembleia em Minas Gerais. E volta sempre nos prestigios. Obrigado, Corrado. Nosso presidente e a País hoje, muito feliz com o pessoal todo aí podendo ajudar. Essa obra que é sensacional. Programa Campo e Negócio aqui, no Carro de Boi do Seu Américo. Há 28 anos, essa festa fantástica da cidade de Formiga, Arcos, Pé do Indaiá. Está todo mundo aqui. E nós também. Obrigado, Corrado. Vim com Deus. Um abraço, um abraço, um abraço. Beleza, né, dona Helena Valadares? Que festa animada. Quando une a festa das 10 mil pessoas, 5 mil pessoas a todo momento, um giro violento, ajuda a pai, o presidente Conrado aí, o Paulinho, nosso ex-presidente. Então, ajuda a pai e ajuda também o estacionamento da Promídia. Então, ajuda duas entidades da cidade de Formiga e o Campo e Negócio falou que é festa boa, né? Que está ajudando alguém e o Campo e Negócio está aí divulgando e mostrando aquilo que acontece. Mantém também a tradição, né, Fabiana? Entre as cidades aí da nossa região centro-oeste que sabe fazer essas festas. É isso aí, pega a caneta e vamos anotar os eventos. De 8 a 11 de junho, semana que vem, Festa do Cavalo em Moema. Está aí, ó, Mauro Silva fazendo show de Léo Magalhães, só show bom, estão os cartazes aí na sua tela. De 14 a 18 de junho, 18ª Expo Lagoa, Lagoa da Prata, parceria com o Carlão, tem Cabaré, Marília Medonça, Henrique Juliano. Voltando para o Mauro Silva, de 15 a 18 de junho, Rodeio em Desterro de Entre Rios, show com o Lucas Lucco e vários outros. E de 15 a 18 de junho também, nosso companheiro Mauro Silva está em Paineiras com o Rodeio Show. Lá vai ter show do Lex Zuto, Zé Henrique Gabriel, muita coisa boa pra você nesses próximos dois finais de semana aí. Lembrando que é aniversário da cidade, está aí, festa bacana e estamos juntos com o programa Campo e Negócio. Tião Boiadeiro, muito obrigado. Pode mandar um abraço, pedi aqui, o Tiago, filho Murilo de São Gonçalo, viu? Tiago, um abraço, viu? Um abraço, Tiago, ela e vai lá dar isso. Meu abraço vai pra Divinópolis, os seus 105 anos, né? E precisamos de progresso, né, Fabiano? E vamos juntos. Progredindo sempre, junto com o programa Campo e Negócio, mostrando pra você essas matérias rurais que você gosta muito. Até semana que vem, se Deus quiser. Um grande abraço do Fabiano Tolentino pra você, que nos curte a toda vida aí o programa Campo e Negócio, que é líder de audiência no nosso horário. Muito obrigado pela liderança que vocês fazem acontecer. Grande abraço e até semana que vem. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Programa Campo e Negócio. Oferecimento Sistema Faeng Senar Minas. Trabalho e Liderança. Ação e Estrutura. Tecnologia em Produção. Laboratório Central. Cuidando da saúde de sua família. Música